Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil é referência no combate à fome e na promoção do desenvolvimento sustentável sem prejuízo ao meio ambiente. Agricultores vão poder vender produtos em todo o Brasil utilizando apenas as certificações estaduais. Estudo revela que no Brasil, jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer por causa da violência do que os brancos. E ainda, abertas as inscrições para empresas comprometidas com a ética, a transparência e o combate à corrupção participarem do cadastro do governo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!